A gente não tem data, local, nem informações muito concretas sobre GTA 6, mas a gente tem a certeza absoluta, é claro, de que ele está sendo feito e que em algum momento no futuro ele vai ser lançado. E cara, até o lançamento de GTA 6, pode ter certeza que muita gente vai ficar hypada, vai ficar na ansiedade, na expectativa e vai ficar passando o tempo, aguardando pelo novo jogo da Rockstar, fazendo diversas coisas, jogando outros jogos da empresa como GTA 5, Red Dead Redemption 2 ou até clássicos como Bully. Só que cara, tem um fã de GTA 6 que cara, ele está tão hypado, mas ele está tão maluco pelo jogo, que ele realmente iniciou um movimento único e inacreditável, que na boa, isso daqui pra mim é marmelada, isso daqui pra mim é manjado, isso daqui não pode ser real, de tão inacreditável que é. Porque galera, quem fala com vocês é o Lionel Central, e agora eu e o White vamos contar pra vocês a história do streamer que quer ficar fazendo live stream de GTA 5, sem parar, até o lançamento do GTA 6. Meu amigo, a gente nem sabe quando vai lançar esse jogo, e o cara quer ficar streamando até lançar o 6. Pra mim isso aqui é manjado, isso aqui mano, não é possível, isso aqui é humanamente impossível, nem se ele juntasse ele mais 500 amigos e ficasse revezando, eu acho que eles conseguiram fazer isso mano. Não é possível, a gente vai contar essa história pra vocês e dar a nossa opinião sobre esta loucura de um fã de GTA. É galera, são detalhes bem interessantes, a gente vai explicar a nossa teoria, a nossa tese, mas antes de você entender essa situação, eu só convido você a se inscrever aqui na central, clicar no sininho de notificações, assim você não perde nenhum dos nossos upload diários, beleza? A gente posta dois vídeos por dia, um ao meio dia, o outro às 7 da noite, então clica no sininho pra não perder nenhuma novidade do canal. Galera, o que aconteceu foi que a gente tem o canal do YouTube 10 Hours Movies, filmes de 10 horas. Ele é um canal que já tem mais de 400 mil inscritos, e cara, eles que são fãs também de GTA, estão trazendo aí uma proposta bem específica e bem inacreditável. A proposta é que eles querem fazer uma maratona de GTA V, querem abrir live stream e vão ficar em live stream até o lançamento de GTA VI. Sim, não faz o menor sentido, a gente não tem uma data de GTA VI, a gente nem faz ideia de quando que vai lançar o GTA VI. Não anunciaram nada, não tem nem, só rumores e rumores, tá ligado? Mas os caras querem ficar em uma live stream de GTA V até o lançamento de GTA VI. E cara, como se não bastasse essa ideia bizarra, eles ainda querem fazer uma coisa bem específica, que é ficar dando voltas no mapa do GTA V com o carro até o lançamento de GTA VI. Então não é tipo, ah, vou ficar jogando aqui online, depois um pouco do single player, depois um pouco desse... Não, é só dirigir. É só ele dando voltas e voltas infinitas ao redor do mapa do GTA V até lançar o GTA VI. Cara, isso daqui é tipo uma prova de resistência absurda, mas tipo, absurda. Nesse exato momento, se você clicar no link na descrição pra checar a nossa fonte, que a gente sempre disponibiliza as fontes dos nossos vídeos aqui na descrição, você vai ver que, cara, de acordo com o bate-papo atualmente, né, durante a gravação desse vídeo, o bot da live stream tá dizendo que eles já fizeram mais de 950 voltas pelo mapa. E de acordo com eles, eles estão dirigindo a redor do mapa do GTA V por 16 dias e 4 horas. Meu amigo, 16 dias dirigindo. Isso daqui não faz o menor sentido. É, eles estão em live, ó, a transmissão foi iniciada dia 5 de outubro de 2019. Então no começo do mês e a gente tá no dia 22. Como assim, velho? É muito tempo. Cara, isso não faz o menor sentido. Tipo, só agora que a galera começou a bombar, começaram a mandar essa notícia pra gente, né... Mandaram no Twitter, né, pra gente falar sobre isso. E aí a gente analisou aqui, vamos dar opinião, né. Eu não sei como é que alguém conseguiria fazer isso, mas assim... Eu não teria coragem. Nunca, jamais. Se alguém chegasse pra mim assim, ó, GTA 6 lança amanhã. Faz 24 horas de live, White? Não. Não consigo. Não. Não, e tipo, você chega na situação em que, por exemplo... Ele alega que vai fazer a live até o lançamento de GTA 6. Só que ele não só fala dele, ele fala que nós faremos isso. É. Ou seja, ele passa a ideia de que existe uma equipe por trás dessa live stream que tá fazendo, né, em tese a... O revezamento, né. Sim, como eu falei, né. Tipo, ele deve ter juntado uns amigos, a equipe inteira e falou, ó... Cada um vai jogar um tempo e eles ficam trocando. Só que mesmo assim, velho... Quem em sã consciência fala, eu vou fazer isso na minha vida, velho... É muito esquisito, velho. É perda de tempo, sabe? Porque, tipo, podia ser... Ah, vamos jogar GTA. Mas não, é tipo, só vou ficar andando de carro. E ali, não sei se tu viu no título, mas tá escrito World Record. Será que tem alguém que já fez um recorde parecido? Pra eles querem bater? Ou será que eles querem fazer o primeiro recorde? Eles querem bater o recorde, provavelmente, maior tempo em live stream. Por exemplo, a gente tem uma matéria interessante. É que uma maratona de gaming tentou juntar dinheiro pra poder fazer doações, né. Pra um programa de caridade pra criança. E voluntários passaram mais de 160 horas dirigindo um ônibus em live stream pra poder arrecadar essa grana. Então, cara, considerando que já teve galera que passou 160 horas dirigindo na vida real. Eu acho que esses caras querem levar isso a um nível maior em questão de tempo. E ficar até um ano. Porque, por exemplo, a Thumb da Live diz que eles querem passar mais de 365 dias dirigindo. E eles claramente querem bater um recorde do Guinness World Records, né. Então, cara, eu não sei, por exemplo, qual que é o maior tempo de recorde de live stream. Mas pode ter certeza que se eles passarem mais do que um ano, eu acho que com certeza já vai estar apto a pelo menos bater um recorde ou outro, né. Ah, com certeza. Só que assim, vamos falar a real? Beleza, pode ter revezamento. Os caras podem ser pica das galáxias e fazer isso. Mas vamos falar a real? Eles também podem estar manipulando, né. Porque, eu não sei se você sabe ou se você já viu isso em algum momento da sua vida. Mas, na época do Overwatch, por exemplo, o diretor do game fez uma live sentado no Natal. E era, tipo, tantas horas em live. Tipo, dois, três dias em live. E eles claramente fizeram cortes ali que parecia que ele tava naquele tempo todo, mas era, tipo, um loop infinito. E eu te pergunto, essa live aqui de 10 horas, eles não podem simplesmente gravar 10, 20, 30, sei lá, 50 horas? Porque esse canal, ele faz vídeos de 10 horas. Então, não deve ser muito difícil deles fazerem uma gameplay de 10 horas, 5 horas e juntar depois. Será que eles não tão manipulando e colocando, tipo, um loop infinito? E como é tanto tempo de gameplay que é meio impossível, entre aspas, de você diferenciar uma parte da outra? Tipo, peraí, eu já vi essa parte ou eu não vi? Sabe? Sabe o que eu quero dizer? Eles não podem ter feito isso? Então, tem algumas coisas que me deixam meio encabulado. Que, por exemplo, eu fui até confirmar, mas de fato, lembra essa live stream que eu falei de 160 horas que eles fizeram pra poder acarar dinheiro pra doação? De acordo com o Guinness World Record, essa é a maior live stream em vídeo já registrada por eles. Foi 160 horas que ocorreu em maio de 2019. Em tese, se esses caras estão realmente fazendo essa live stream desde o dia 5 de outubro, esse recorde já foi quebrado. Mas já foi quebrado faz tempo, né? Porque esses caras já passaram mais que 160 horas. Entretanto, tem algo bem, bem específico nessa live. Que é o seguinte, ela é de um canal chamado 10 Hours Movies, filme de 10 horas. Ou seja, os caras já tem aqui uma galeria de vídeos de mais de 10 horas. Se você for ver os vídeos deles, todos os vídeos deles são basicamente mais do que 10 horas de edição. Então é aquela coisa, como vocês sabem, vídeos de 10 horas não são 10 horas de conteúdo único. São 10 horas de um vídeo de 1, 2, 3 minutos em loop infinito, entendeu? Então, pra um canal que é focado em 10 horas de looping, fazer uma live dessas, que em tese é pra durar mais de um ano, eu não tenho a menor dúvida de que isso daqui é um conteúdo editado. Foram várias gameplays gravadas e editadas de uma maneira que faça enganar as pessoas. Por quê? Além de ter essa coisa específica do canal deles serem um canal de 10 horas, tem outra coisa bem específica nessa live. O quê? Que é o fato de que a live não permite que você volte atrás. Essa live do YouTube não permite que você veja 5, 10, 20 horas atrás, entendeu? Eu não sei se é uma configuração do YouTube nesse caso, porque ele já passou de um certo número de horas. Não, 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 não. Tu coloca. Tu escolhe. Ou... Não, é porque assim, eu nunca vi uma live durar mais do que 100 horas, sabe, na minha vida. Não, é porque, tipo, você coloca sem poder voltar quando você não quer atraso na live. No caso, essa aqui não tem a latência muito alta. Então, tipo, é em tempo real o que tá acontecendo lá, basicamente tá acontecendo pra gente. E quando você pode voltar, tem um tempo maior de resposta. Sem falar que, cara, só acompanhando aqui a live por uns 20, 30 minutos que a gente tava, né, pesquisando e debatendo sobre o assunto, eu já vi um momento em que, por exemplo, ele bateu a porta do carro, bateu o carro na lateral, e depois de um certo tempo, eu tô vendo aqui de novo, a porta tá consertada. Então, assim, ou ele foi lá e usou um código, alguma coisa, assim, que eu acabei não vendo, ou, de fato, é cortado, é editado. E, assim, eu não tenho a menor dúvida, cara, não tenho a menor dúvida de que é editado. Porque o que acontece? O carro nunca para. Você não vê um momento em que, tipo, sei lá, dá a entender que alguém, um ser humano, foi lá e... E trocou, passou o bastão, né? É, passou o controle, entende? E também tem outra coisa, cara, que eu lembrei agora, que se você ver a live, ninguém fala nada. Não tem ninguém falando. Exato. É, tipo, só o gameplay. Então, não tenho a menor dúvida, cara. Pra mim, isso daqui é manjado, pra mim isso daqui é marmelada, entendeu? E eu acho que é justamente por isso que tá feito no canal de 10 horas, não tá permitindo que você volte atrás da live pra ver algumas horas anteriores, e porque a gente vê essa discrepância, né? Tipo, cara, às vezes a porta tá quebrada, às vezes a porta não tá quebrada. Saca? O que tá acontecendo aqui nessa live? Então, quer dizer que esse aqui, a gente pode decretar o maior bait do GTA 6 já? Olha, eu diria que esse daqui é o maior bait do GTA 6. O jogo nem lançou, o jogo nem tem data, o jogo nem foi revelado oficialmente, e já estão fazendo o maior bait da história do GTA 6, porque na boa. Isso daqui pode, de fato, sei lá, eu não sei quanto tempo vai durar, mas vamos chutar que dura uns dois meses de live stream, certo? Sim. Mano, mesmo dois meses de live stream, ainda assim não vale de nada, por quê? Porque é fake news, entendeu? Pra mim isso daqui é fake news total, e eu não acredito que seja real. E se eles querem bater o recorde, por exemplo, do Guinness? O Guinness provavelmente vai querer ver, tipo, a live inteira, ou não? Como é que o Guinness vai saber se isso aqui não é marmelada, velho? Então, normalmente, quando alguém quer quebrar um recorde mundial... Alguém fica monitorando, né? Isso, eles convidam o Guinness a trazer um responsável, a trazer um juiz em tese, né? Pra verificar a veracidade do que tá acontecendo. Então isso aqui provavelmente não vai valer, então? Não, não tem nada aí, não tem câmera, não tem ninguém falando. É só um bait, na minha opinião, isso aqui, velho. Eu acho que é só um bait bem feito por um canal de mais de 10 horas, que na boa, velho. Se alguém cair nessa daqui, velho, se isso daqui for verdade, é a clássica frase que eu sempre solto. Se isso daqui for verdade, eu dou meu cu pra um cavalo, porque na boa. Isso daqui é fake news, velho. É fake news, o canal é de 10 horas, não dá pra voltar atrás, não tem nada aí de oficial. Não tem ninguém falando, a porta do carro quebra e volta. Não, 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 isso daqui é fake news, galera. Mas, de qualquer maneira, é um fake news bem interessante, diferente, e pelo menos vale umas bocizadas, né? Vale a pena a galera ficar perdendo tempo e assistindo, né? É interessante o debate também. Pelo menos é engraçado. Mas, galera, agora eu quero saber a opinião de vocês. Vocês que estão assistindo esse vídeo, a gente já deu as nossas perspectivas, algumas informações por trás disso tudo. Então, eu pergunto pra você que tá assistindo. Você acha que essa live é real ou não? Você acha que é fake news? Você acha que isso daqui seria, de fato, uma verdade? E, mais importante, você acha que isso daqui merece, de fato, entrar pro Guinness Booking? Deixa sua opinião nos comentários e bora debater. Eu quero saber a opinião de vocês em relação a essa marmelada, na minha singela opinião. De qualquer maneira, não se esqueça de se inscrever e clicar no sininho de notificações aqui da Central pra não perder nenhuma novidade, beleza? Enfim, quem falou com vocês foi o Lion e o White. Muito obrigado pela sua atenção. Espero que vocês tenham um ótimo dia. Uma boa sorte nos campos de batalha. E até mais. Valeu.